Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui a pedido da minha mãe, da dona Ana, né? Pra mostrar pra vocês a comidinha de hoje, né gente? Ó, aqui a minha mãe fez um arroz, o arroz tá bem soltinho, arroz branco, ela fez um peixe, o nome desse peixe, gente, é tilápia, ele é muito bom, e fez um feijão preto com linguiça, olha, quem é carioca, pira, e ela fez uma saladinha também e o suquinho que tá lá em cima da mesa. Então, essa foi a comida de hoje, gente, ó, o suquinho, tá bom? Um beijo, beijo no coração de todos vocês, foi essa a comida e que Deus abençoe muito, beijo! Oi meus amores, tudo bem? Passei aqui no finalzinho desse vídeo só pra falar pra vocês, que se vocês quiserem que a minha mãe ensine pra vocês como ela faz a comida, mostra pra vocês o processo, é só vocês deixarem aqui no comentário que a gente grava, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo.